E aí, tu lembra quando tu pediu a separação Eu fiquei aqui sem entender o motivo a razão É, me lembro bem quando tu me falou Que eu já não era homem pra você Jogando fora quem te deu valor Usando e machucando o meu coração Agora eu tenho o tempo que eu vou pra você Mas tenho um recadinho para te dizer Tu vai me encontrar um dia melhor que é pra você saber E vai me ligar querendo voltar vai se arrepender Tu vai me encontrar um dia melhor que é pra você saber E vai me ligar querendo voltar vai se arrepender E aí, tu lembra quando tu pediu a separação Eu fiquei aqui sem entender o motivo a razão É, me lembro bem quando tu me falou Que eu já não era homem pra você Jogando fora quem te deu valor Usando e machucando o meu coração Agora eu tenho o tempo que eu vou pra você Mas tenho um recadinho para te dizer Tu vai me encontrar um dia melhor que é pra você saber E vai me ligar querendo voltar vai se arrepender Tu vai me encontrar um dia melhor que é pra você saber E vai me ligar querendo voltar vai se arrepender Tu vai me encontrar um dia melhor que é pra você saber E vai me ligar querendo voltar vai se arrepender Olha, tu vai me encontrar um dia melhor que é pra você saber E vai me ligar querendo voltar vai se arrepender Mas eu não volto pra você Roberto de Matos ao vivo Você ligou ontem à noite eu atendi A sua voz estava meio embargada Eu nem sei se era verdade ou fingimento Mas eu sei se foi verdade só lamento Insiste em ligar eu nem sei porquê Isso não são horas eu não vou te atender E se me ligar vai dar confusão Vou pegar o celular e bloquear sua ligação Insiste em ligar eu nem sei porquê Isso não são horas eu não vou te atender E se me ligar vai dar confusão Vou pegar o celular e bloquear sua ligação Vê se entende de uma vez por todas que não dá Vê se entende de uma vez por todas que não dá Você ligou ontem à noite eu atendi A sua voz estava meio embargada Eu nem sei se era verdade ou não Eu nem sei se era verdade ou fingimento Mas eu sei se foi verdade só lamento Insiste em ligar eu nem sei porquê Isso não são horas eu não vou te atender E se me ligar vai dar confusão Vou pegar o celular e bloquear sua ligação Insiste em ligar eu nem sei porquê Isso não são horas eu não vou te atender E se me ligar vai dar confusão Vou pegar o celular e bloquear sua ligação Insiste em ligar eu nem sei porquê Isso não são horas eu não vou te atender E se me ligar vai dar confusão Vou pegar o celular e bloquear sua ligação Insiste em ligar, eu nem sei porquê Isso não são horas, eu não vou te atender E se me negar, vai dar confusão Vou pegar o celular e bloquear sua ligação Vê se entende de uma vez por todas que não dá Vê se entende de uma vez por todas que não dá Se tem diversão, eu tô no meio Sou fascinado na pegada do fizeiro Sou cabra macho e digo pro mundo inteiro Sou vaqueiro destemido e gosto de mantê-lo Se tem diversão, eu tô no meio Sou fascinado na pegada do fizeiro Sou cabra macho e digo pro mundo inteiro Sou vaqueiro destemido e gosto de mantê-lo Gosto da roça, da pinga com limão No meio da galera eu sou representação Sou homem forte e digo sim senhor Tô no meio da mulherada também tem o meu valor Sou cabra destemido, sou rei da vaquejada Pego firme no garrote e ele tenta mas não sai E diversão se é pra correr atrás Eu vou pra Buriti bravo que é melhor do que Dubai Se tem diversão, eu tô no meio Sou fascinado na pegada do fizeiro Sou cabra macho e digo pro mundo inteiro Sou vaqueiro destemido e gosto de mantê-lo Se tem diversão, eu tô no meio Sou fascinado na pegada do fizeiro Sou cabra macho e digo pro mundo inteiro Sou vaqueiro destemido e gosto de mantê-lo Gosto da roça, da pinga com limão No meio da galera eu sou representação Sou homem forte e digo sim senhor No meio da mulherada também tem o meu valor Sou cabra destemido, sou rei da vaquejada Pego firme no garrote e ele tenta mas não sai E diversão se é pra correr atrás Eu vou pra Buriti bravo que é melhor do que Dubai Se tem diversão, eu tô no meio Sou fascinado na pegada do fizeiro Sou cabra macho e digo pro mundo inteiro Sou vaqueiro destemido e gosto de mantê-lo Se tem diversão, eu tô no meio Sou fascinado na pegada do fizeiro Sou cabra macho e digo pro mundo inteiro Sou vaqueiro destemido e gosto de mantê-lo Se tem diversão, eu tô no meio Sou fascinado na pegada do fizeiro Sou cabra macho e digo pro mundo inteiro Sou vaqueiro destemido e gosto de mantê-lo Cuidado que ela é preciosa Cuidado que ela é preciosa E tem medo de se machucar Você pinta e borda, mesmo assim ela gosta Não pediu pra se apaixonar Você tá nem aí, foi rude e intransigente Não se importou com o que ela sente Foi por essas e outras que ela te largou Agora chora arrependido, ela te deixou Agora olha pra ela e baba Agora é troféu de outro que pra ti era nada Olhando a foto dela, baba Vendo de bar e bar agora enchendo a cara Olha pra ela e baba Agora é troféu de outro que pra ti era nada Agora ela não te quer mais não E veja só a cara dela de satisfação Cuidado que ela é preciosa E tem medo de se machucar Você pinta e borda, mesmo assim ela gosta Não pediu pra se apaixonar Você tá nem aí, foi rude e intransigente Não se importou com o que ela sente Foi por essas e outras que ela te largou Agora chora arrependido, ela te deixou Agora olha pra ela e baba Agora é troféu de outro que pra ti era nada Olhando a foto dela, baba Vendo de bar e bar agora enchendo a cara Olha pra ela e baba Agora é troféu de outro que pra ti era nada Agora ela não te quer mais não E veja só a cara dela de satisfação Agora olha pra ela e baba Agora é troféu de outro que pra ti era nada Agora ela não te quer mais não E veja só a cara dela de satisfação Agora é troféu de outro que pra ti era nada Eu vou largar de passar Você é louca, qualquer hora tu me mete confusão Eu não sei mais o que fazer com o seu jeito Tá se fazendo de doida Essa menina é bíboa Ela me xinga, me agredi do nada Tem de macinho diz que me adora Ao mesmo tempo ela me recebe na porrada Tá doida Maluca Vem pra cima de mim já tá perdendo a razão Tá doida Maluca Vamos deixar de briga e me dá seu coração Tá doida Maluca Vem pra cima de mim já tá perdendo a razão Tá doida Maluca Vamos deixar de briga e me dá seu coração Eu vou largar em você Você é louca, qualquer hora tu me mete confusão Eu não sei mais o que fazer com o seu jeito Tá se fazendo de doida Essa menina é bíboa Ela me xinga, me agredi do nada Tem de macinho diz que me adora Ao mesmo tempo ela me recebe na porrada Tá doida Maluca Vem pra cima de mim já tá perdendo a razão É doida Maluca Vamos deixar de briga e me dá seu coração Tá doida Maluca Vem pra cima de mim já tá perdendo a razão É doida Maluca Vamos deixar de briga e me dá seu coração Tá doida Maluca Vem pra cima de mim já tá perdendo a razão É doida Maluca Vamos deixar de briga e me dá seu coração Tá doida Agora a gente sacana Ao vivo Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Eu sou do sertão Gosto de vaquejada, de cachaça, boi na faixa, laço, esporte, givão Gosto do meu cavalo, manjo da vida, de gado e do laço na mão Aqui não tem lugar pra depressão, aqui mulher bonita não é problema não Muito pelo contrário é solução, agora tô ostentando Eu tô tomando cachaça com os amigos, se tem alguém aí faltando Cola aí, vem beber comigo, agora tô ostentando Eu tô tomando cachaça com os amigos, se tem alguém aí faltando Cola aí, vem beber comigo, vem Eu sou do sertão Gosto de vaquejada, de cachaça, boi na faixa, laço, esporte, givão Gosto do meu cavalo, manjo da vida, de gado e do laço na mão Aqui não tem lugar pra depressão, aqui mulher bonita não é problema não Muito pelo contrário é solução, agora tô ostentando Tô tomando cachaça com os amigos, se tem alguém aí faltando Cola aí, vem beber comigo, vem Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração Tenho simplesmente que aceitar, pois a minha sina é te amar Não sei mais o que vou fazer Se hoje sou escravo desse teu amor Está doendo em mim, mas tenho que aceitar Está doendo em mim, mas tenho que aceitar Que a paixão me pegou Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração Tenho simplesmente que aceitar, pois a minha sina é te amar Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração Tenho simplesmente que aceitar, pois a minha sina é te amar Não sei mais o que vou fazer Se hoje sou escravo desse teu amor Se hoje sou escravo desse teu amor Está doendo em mim, mas tenho que aceitar E a paixão me pegou Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração Tenho simplesmente que aceitar, pois a minha sina é te amar Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração Tenho simplesmente que aceitar, pois a minha sina é te amar Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração Tenho simplesmente que aceitar, pois a minha sina é te amar Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração Não preciso de explicação pra te ter dentro do coração